Plataforma Guruja Policial. Será que vale a pena? Será que é bom? Vamos fazer uma análise bem detida hoje sobre essa plataforma, suas funcionalidades, preço e tudo mais, agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vocês me pediram lá no meu Instagram, mais de uma pessoa, falou, Guilherme, analisa o Guruja Policial, se vale a pena, se é bom. Eu não conhecia, vou ser muito sincero, peguei uma manhã aqui uma conta de um grande amigo meu e fiz uma análise, analisei até as lives dele, tentar entender como que funciona, para que que serve, peguei algumas entrevistas de pessoas que estão utilizando, perguntando, fui lá no Reclame Aqui, ver as reclamações, para tentar analisar essa plataforma e eu quero compartilhar o resultado com vocês. Mas antes, deixa a tua inscrição aqui, para eu continuar fazendo vídeos como esse, que não são fáceis de fazer e você não acha em todo lugar, não, porque essa análise, ela é totalmente imparcial, não estou ganhando nada para fazer isso, eles nem sabem que eu estou fazendo essa análise. Ah, mas você é amigo do Paulo Benítez e tal. Eu nem contei para ele o que estou fazendo, eu sei que ele tem sua parceria aí com o Guruja. E considera também ser membro desse canal 7,99, curso do método Volts Pocket, para você aprender a estudar, você tem acesso a lives exclusivas mensais, você também tem acesso antecipado aos meus vídeos, às vezes até dois dias antes, tudo por um preço muito barato e além de grupos de WhatsApp, para você entrar e poder conversar com quem está no mesmo sonho que o seu, está compartilhando as mesmas lutas. Então, clica aqui embaixo, você pode também desistir quando você quiser. Vamos lá, então? Então, feito esse disclaimer aqui, colocando aqui essa questão da minha análise ser imparcial, e eu não vou deixar nenhum link aqui para você comprar comigo, Então, eu quero realmente trazer o que eu achei da plataforma. E eu vou analisar aqui o que é a plataforma, algumas funcionalidades interessantes, para que ela serve. Eu quero também trazer a questão do valor, se vale a pena e tudo mais. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que essa plataforma, ela tem o objetivo de organizar e planejar o seu estudo por meio de metas. Basicamente é isso. Ela não se confunde com o curso. Pessoal, a galera não consegue entender. Meu Deus, sério, eu respondo perguntas todo dia. Aliás, as pessoas às vezes querem comprar o meu curso. Falei, Guilherme, eu quero estudar para a PRF, eu vou comprar teu curso, porque eu quero aula de física. Falei, cara, não, não, meu curso tem outra destinação. Então, você tem que entender como funciona o mercado. Tem uns cursos que você vê por aí, direção, estratégia, agrã, focos, DSEO, e vai, tem cursos grandes, pequenos, cursos específicos. Tem uma linha de sites de questões, TEC, QConcursos e outros. Tem o simulado, sites de simulados. E veja, esses sites às vezes trabalham com outras coisas também. Por exemplo, o Projeto Caveira, que é parceira desse canal, não é só simulado. Tem resumo interativo, tem questões lá e tal, mas eles são muito famosos pelos simulados que eles fazem. Às vezes eles têm, assim como um curso também tem simulado em questão também, mas cada um, às vezes, acaba se especializando numa área, então tem isso daí. E tem uma linha de sites que ajudam a organizar e planejar. Não é só site, tem jeito que vem de tabela, vem de Excel. Excel é muito bom para você se organizar, colocar os dias, as horas que você está estudando, percentual de acerto. E você tem, assim, além das tabelas de Excel que o pessoal vende, tem alguns sites, tem o Estudei. Tem alguns coaches que vendem isso, que daí não tem uma planilha específica. Também vende esse serviço. E tem agora o Guruja Policial, que veio da área fiscal, da área de controle. Assim, uma área que o pessoal lá é muito... O pessoal não aceita qualquer coisa lá. O pessoal usa coisas muito boas. Eu tinha um aluno que ele ia lá nos grupos do pessoal da área fiscal para ver o que era bom, porque é um pessoal que estuda muito bem. É o concurso mais concorrido fora das áreas jurídicas, as carreiras jurídicas. É o concurso que o pessoal estuda melhor, assim. Então, realmente, eles vêm bem indicados por essa área. Mas vamos analisar aqui a plataforma. Eu vou entrar na plataforma e vou trazer aqui algumas coisas. Então, estamos aqui na plataforma e você vai ter as metas para você cumprir aqui. Dentro dessas metas tem várias aulas que você vai ter aqui. Então, veja, vai variar muito a depender do teu nível. Então, quando você entra na plataforma, você vai se cadastrar. Você vai colocar como que você está em cada disciplina. E ele vai montar para você a plataforma, por meio de professores, as aulas que você vai assistir. A plataforma não tem aula, a plataforma não tem questão. Você vai ter que ter o TecConcursos, o Estratégia e futuramente você vai poder escolher o DSO também. Aí eu acho que já é um ponto legal. Eles têm um cuidado de pegar bons cursos. Ah, professor, mas o que concurso é melhor que o Tec? Eu sinto te dizer. Eu vou contar para você hoje. Não é, não. Tec é melhor. E eu estou falando aqui, eu tenho minha conta de 10 anos lá no Q. O Tec é muito mais organizado, por isso acredito que eles estão trabalhando com o Tec. E o pessoal da área fiscal, por exemplo, trabalha muito mais com o Tec. Então, você vai ter aqui, eles montam metas para você. E dentro das metas você tem toda uma análise aqui. Por exemplo, ele tem a relevância da meta. Aqui para o lado, se você for, tem aqui os horários da meta, o percentual de questões que você tem atingido. E eles vão montar aqui uma preparação para você. Aí são professores especializados, pelo que eu entendi, os orientadores, gurujas. E você vai assistindo e vai cronometrando o teu tempo. Tem ali para cima um negócio para você cronometrar o seu tempo. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, vou pegar aqui o português. Então, o português, ele abriu aqui. Então, ele vai ter o assunto. O que você vai ter que estudar. Aqui, no caso, ele já é um aluno mais avançado. Já estudou muita coisa. Então, ele não está muito estudando os conteúdos. Ele está mais fazendo questões. E ele vai apontar já um filtro no Tec concursos. Então, assim, aqui a gente já tira uma conclusão. Eu acho que ele facilita muito a questão de energia do aluno. Você não vai ter que ficar se batendo. E quem estuda sabe que se bate muito com isso daí. Então, você vai realmente economizar energia. Porque alguém vai fazer esse processo para você. Você vai ficar muito focado em realmente estudar. E daí ele coloca aqui uma questão de revisão. Você cronometra o tempo. Ele tem toda aqui uma classificação dos assuntos. Então, veja. Eu sempre falo para os meus alunos. Falo no meu curso. Você não pode tratar todos os conteúdos da mesma maneira. Porque eles têm pesos. Eles têm tendências diferentes de cobrança. E eles seguem esses raciocínios mesmo. O que eles não trabalham com ciclos. Eles colocam essas metas. Você tem que cumprir e cronometrar. Você faz em menos, às vezes. 24 minutos. Aqui o aluno fez. 27. Em menos de uma hora. São metas mais rápidas. Mas é uma metodologia de trabalho que eles fazem. Você também tem... Você vai poder ver teu desempenho. Então, teu desempenho em cada matéria. Teu desempenho acumulado em cada matéria. As questões que você fez. Você vai ver também o percentual de acertos que você fez em cada matéria. Então, é bem interessante. E eu acho que um dos pontos que eu acho, assim, é o único aqui. Além de ter esse acompanhamento de um professor. Depois eu quero falar um pouquinho do acompanhamento. Você tem um comparativo de percentual com os outros candidatos. Isso aqui eu acho bem legal. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo, cara, e aí, como você foi? Ah, eu acho que eu fui bem no celular. Tirei 70. Tá, mas e como os outros foram? Porque é sempre comparativo. 70 em constitucional pode ser muito ruim. A depender da prova. Mas, em estatística, certamente se tirou um notão. Então, aqui você tem a noção de como que você está indo. E muito do que é programado para você de estudo vai ser baseado a partir disso daqui. Vai ser baseado a partir da tua nota percentual. Você tem ali um orientador guruja. Você não conversa por ele por videoaula. Então, não acha que é uma mentoria. Assim, como você tem alguns mentores que você contrata. Mas, também não acha que é largado. Como, assim, tem muito curso. Eu recebo reclamação. Ah, não, tem mentor e tal. Daí, ele faz um encontro a cada 15 dias com 30 pessoas. E, daí, chama isso de mentoria. Mas, também não é um negócio super personalizado. Então, eu acho que fica no meio termo. Eu perguntei, e aí? Demora para responder? Porque, em tese, eles teriam 48 horas. Isso que está bem rápido mesmo. Eu falo, cara, tem coisa que o pessoal responde menos de uma hora. Então, realmente é uma coisa bem interessante. Aliás, eu acho que esse é o grande ponto. Você ter por trás disso daqui alguém que realmente está cuidando. Veja, tem outras plataformas, como estudei, que eles têm um negócio ali meio pronto. Mas, não tem um mentor. Eu acho que esse é o grande diferencial e, também, isso que encarece a plataforma. Então, você tem essa aqui, essa comparação. E tem aqui a tua jornada de como que você está, como que você cumpriu cada meta. Ele tem um percentual de cada meta que você tem. Ele tem os indicativos para revisão dentro da meta. Ele tem um indicativo de reforço dentro de cada meta. Tem, assim, todo um acompanhamento que é bem interessante. E ele vai ter uma readequação de acordo com o que você vai cumprindo, de acordo com o teu resultado. Então, lá, o teu orientando vai montando para você as metas. O que eu acho que, assim, é excelente? É essa questão de você meio que concentrar tão somente em estudar. Você não pensa em outra coisa. Vai ter alguém que vai pensar nisso para você. Você tem esse mentor para tirar as dúvidas. Eu acho que é o grande diferencial da plataforma. E, assim, o que seria o ruim? Veja, não é nem ruim. É o preço. Não acho que você vai pagar barato nisso daqui por causa desse tipo de serviço. O valor hoje está perto de R$300. Não é um preço acessível para muita gente. E, assim, você vai ter que comprar o curso também. Eles até têm desconto no TEC. Então, isso encarece para a maior parte dos concurseiros, torna quase que inacessível. Sobretudo o concurseiro policial, que não é um concurseiro cheio da grana. E, se for para pensar, dá quase ali mais de R$3.000, R$3.000 e poucos reais, R$3.500 por ano, se você ficar um ano. Então, para muita gente é inacessível, mas é inegável a qualidade que eles têm. Eu fui ver aqui no Reclame Aqui, se eles têm muita reclamação, pouquíssimas reclamações, até porque estão começando agora. Muito ligado ao cancelamento, mas pouquíssimas reclamações. O pessoal que está pegando realmente está gostando, mas tem essa questão do valor. O que eu acho que você tem que pensar é, primeiro, o que você quer? Você quer realmente essa entrega do conteúdo, de saber, não, eu vou estudar hoje, página tal até a página tal, porque eles vão falando isso. Exercício tal, você quer isso daqui? Você precisa disso? Eu acho que é a grande pergunta. E se você quer esse nível de organização? Isso aqui eu acho excelente você ter um nível de organização desse, mas você já tem. Às vezes você já faz isso na tua planilha, então você já tem que ter o método de estudo. Então, eu acho que essa que é a pergunta. E se você tem o dinheiro para adquirir tanto o curso, tanto a plataforma, como também o Estratégia ou o DSO? No futuro vai ter o DSO e você vai precisar do TEC com o curso. Ah, e outro ponto que eu acho que é interessante você pensar é o seguinte. Você quer um mentor mais próximo que você possa conversar? Conversar, veja, eu já fiz esse serviço, até não sou mais suspeito para discutir isso, de ter reuniões quinzenais com meus alunos. Mas realmente isso custa muito caro, então eles fizeram uma coisa ali que para mim ela fica ali no meio termo, entre um mentor super próximo e uma plataforma sem nenhum acompanhamento. Então eu acho que eles fizeram uma coisa bem interessante e com muita entrega na minha humilde opinião. E você, que você tem acessado, usado, coloca aí o que você acha bom, o que você acha ruim. Vamos discutir aqui, vamos usar isso daqui como um centro para promover esse debate. Mas eu realmente fiquei até com vontade de voltar a estudar, porque a plataforma realmente é muito legal e muito intuitiva também. Eu achei isso daqui bem interessante. E é isso daí, pessoal. Deixa aqui o que você achou, deixa aqui umas outras análises que eu faço e bora estudar, pessoal. Valeu! Tchau!